Devia ter comado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr Devia ter arriscado mais, e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Devia ter assinado, a vida como ela é A dor sabe a alegria, e a tristeza que vier O acaso vai me acontecer, enquanto eu ando Estraído, o acaso vai me acontecer, enquanto eu ando Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos Ou ter morrido de amor Devia ter aceitado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, e a dor que traz do coração O acaso vai me proteger, enquanto eu ando Estraído, o acaso vai me proteger, enquanto eu ando Estraído, o acaso vai me proteger, enquanto eu ando Estraído, o acaso vai me proteger, enquanto eu ando Ele só se pôr Ele só se pôr